Sai de tua tenda Oh filho meu Te mostrarei Areia do mar Será que pode Contar Será que pode Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Filho meu O que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu Minha benção Será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Ouvirei Sua boca Te abençoarei Eu sai de tua tenda Oh filho meu Oh filho meu Minha benção Minha benção Minha benção será 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 Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Eu ouvirei de sua boca Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Eu te abençoarei 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 Será que podes contar? Não, não, é ou não Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu saio de tua tenda Oh, filho meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que podes imaginar?